Incêndio destrói casa em Cariacica. A rodovia José 7 foi interditada por mais de uma hora. Vizinhos ajudaram no combate às chamas. Mais de 20 detidos. A quadrilha acusada de tráfico de armas e drogas funcionava como uma empresa. Cada setor era responsável por uma tarefa criminosa. Está confirmado. Greve de ônibus a partir de segunda-feira. O edital foi publicado hoje. Rodoviários vão ter que garantir 30% da frota. O desaparecimento do médico capixaba. A polícia paulista descarta sequestro, mas não dá mais detalhes do caso. 6 mil presos capixabas vão deixar a cadeia. A partir de agora, serão monitorados por tornozeleiras. E esse bandido aí saiu do presídio há menos de uma semana e não pensou duas vezes. Voltou a roubar. O motorista que atropelou grávida em Ares está solto. Vai responder em liberdade e se diz arrependido. O bandido que faz arrastão no comércio no norte do estado. Taxista é assassinado a tiros. A polícia investiga a causa da morte. E o sorteio do carro da promoção à tribuna da D10. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Incêndio destrói casa em Cariacica. O fogo quase se alastrou. Moradores se uniram para conter as chamas. O telhado de zinco foi o único que se manteve intacto. Mas a estrutura corria risco de desabar e teve que ser derrubada pelos bombeiros. O restante da casa foi totalmente consumida pelo fogo. Nestas imagens, dá para ver a fumaça escura saindo do imóvel. Do alto, dá para se ter ideia da dimensão do estrago. As paredes de madeira viraram cinzas. Dona Eliude mora bem ao lado e ficou assustada. Eu estava descansando o almoço quando meu irmão bateu na janela. Tira seu carro, tira seu carro. O carro estava aqui. Eu corri para cá sem enxergar o carro aqui dentro do quintal. Muita fumaça. A senhora ouviu explosão? Barulhos de telhado, eternite, caindo pelo quintal. Deu medo. A casa fica nos fundos desta loja, na rodovia José 7, no bairro Itacibá, em Cariacica. O incêndio começou por volta das duas e meia da tarde e atingiu o segundo andar do imóvel. No momento em que o incêndio aconteceu, a casa estava vazia e ninguém ficou ferido. Mas os moradores reclamam que a falta de um hidrante aqui na região dificultou o combate às chamas. Antes dos bombeiros chegarem, os vizinhos se mobilizaram para apagar o fogo. Neste vídeo, feito por um morador, é possível ver o jato d'água sendo lançado da casa ao lado. A maioria daqui, todo mundo ajudou, graças a Deus, com muita garra. Os bombeiros foram acionados e controlaram o fogo em menos de uma hora. Durante os trabalhos, a rodovia teve que ser interditada. De acordo com os militares, ainda não é possível afirmar as causas do incêndio. A gente sabe que a casa, a edificação é de madeira em cima. Então, a edificação de madeira, se tiver instalação elétrica inadequada, a grande chance de ter sido um ponto de energia inadequado que gerou uma fagulha e propiciou incêndio. Mas a gente só pode afirmar isso depois de uma perícia. O primeiro andar do imóvel também foi prejudicado. A casa era alugada pela Amanda, que morava no local com o marido e os dois filhos. Praticamente tudo que estava lá dentro foi destruído. O único que restou foi o aparelho de TV e a Bíblia Sagrada da família. Emocionada, a auxiliar de cozinha não sabe onde vai passar a noite com a família, já que a casa foi condenada pelos bombeiros. Graças a Deus o meu bem maior está aqui, que é a minha família. Eu agradeço muito a Deus. O resto depois eu vou ver o que eu vou fazer. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido. A greve de ônibus está confirmada para segunda-feira. O edital foi publicado hoje. O fim de semana nem chegou, mas o pensamento já está voltado para segunda-feira que vem. Ainda mais para a gente que é estudante, final de período, vai ser terrível. Tumultou tudo, né? Com os ônibus rodando já é esse tumulto aí, sem eles piora. O edital anunciando a greve dos rodoviários foi publicado nesta quinta-feira. O comunicado informa que a paralisação será parcial conforme exige a lei. 30% da frota será mantida em circulação. A greve dos rodoviários começa meia-noite de segunda-feira. O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, o GVBus, conseguiu uma liminar na Justiça que determina a aplicação de multa diária no valor de 100 mil reais caso a paralisação ocorra fora dos padrões legais. A greve foi definida em assembleia realizada pelo Sindicato dos Rodoviários. A categoria não aceitou o reajuste de 8% no salário, 2 reais no ticket de alimentação e aumento no valor pago pelas empresas ao plano de saúde de 90%. Segundo a CETURB, mais de 700 mil pessoas utilizam diariamente os coletivos na Grande Vitória. Uma quadrilha especializada em tráfico de armas e drogas. O grupo funcionava como uma empresa. A operação denominada Arquipélagos desmembrou uma organização criminosa que se organizava em Ilhas Paragi. Foram cumpridos 54 mandados de prisão, busca e apreensão. A organização tem base em Vila Velha. Nesse quadro, que foi divulgado pelo Nuroc, está detalhada a ação de cada grupo dentro dessa organização criminosa, que é formada também por fugitivos de alta periculosidade do Estado. Dentro dessa organização, a divisão de tarefas ficava mais ou menos assim. Quem iria dentro do presídio para receber ordens de criminosos que estão presos? Quem repassaria essa informação para todo o grupo? Quem ficaria responsável pela importação de drogas e armas aqui para o Estado? Quem iria distribuir isso em todo o Espírito Santo? E também o aliciamento daquelas pessoas que ficariam para revender as armas e a droga. Além da confirmação dos chefes em cada ponto de distribuição de drogas aqui na Grande Vitória. Armas e drogas foram apreendidas na operação que levou quatro meses de investigação. Antes do secretário de segurança dar entrevista, notícia de mais três detidos, aumentando para 24 o número de presos. Mulheres, um DJ e um MC estão no meio do grupo. Especialmente responsável pela exploração do tráfico de armas e drogas. Armas que abastecem o mercado de homicídios. Daí a importância também disso. Pessoas vinham sendo mortas em função do trabalho, entre aspas, desses indivíduos que foram presos. O secretário de segurança deu ainda mais alguns detalhes. Disse que não está descartada a participação de servidores públicos na organização criminosa. Eventualmente, quando há alguma frouxidão nesse contexto, especialmente na possibilidade de entrada de alguns produtos em presídios ou da comunicação do preso com o mundo exterior, é claro que há facilitações nesse contexto. A delegada-chefe do Nuroque informou que a base da organização está dividida entre a Ilha dos Aires e Guaranhuns. Maigos de Vila Velha, ela confirmou que esta operação ainda vai ter outros desmembramentos. Nós temos muito material ainda a ser investigado para possíveis informações subsequentes. Agora eu não posso adiantar, infelizmente. Taxista é assassinado a tiros. Oswaldo Bustamante, de 53 anos, foi morto na região do Balneário Puntal do Ipiranga, em Linhares. Foi atingido por quatro disparos, três na cabeça. Colegas estão revoltados e reclamam da falta de segurança. O corpo do taxista será enterrado amanhã. A Secretaria de Segurança de Linhares anunciou ações emergenciais para combater crimes contra taxistas. Seis mil presos capixabas vão deixar a cadeia e serão monitorados por tornozeleiras eletrônicas. A promessa do governo é desafogar os presídios e reduzir gastos. O governo do estado apresentou nesta quinta-feira a tornozeleira eletrônica, equipamento que será usado no monitoramento de presos que estão em liberdade assistida. A princípio serão disponibilizados 500 tornozeleiras, mas o número pode chegar a seis mil. Os equipamentos vão ser usados por detentos do regime semiaberto e presos provisórios, que as penas não ultrapassem quatro anos. Esse serviço consiste na colocação do equipamento e no monitoramento. Então fica uma equipe da empresa vencedora, com um coordenador da Secretaria da Justiça, 24 horas por dia, sete dias por semana, monitorando todos os passos que a pessoa que utiliza a tornozeleira eletrônica dá. De acordo com a Secretaria de Justiça, além de evitar o excesso de detentos nas unidades prisionais, o uso das tornozeleiras deve gerar uma economia ao governo do estado. O objetivo principal é ressocialização. É nós darmos oportunidade de recuperação das pessoas que se envolvem em crimes e ao mesmo tempo, com a tecnologia que nós desenvolvemos aqui no estado, nessas tornozeleiras, nós darmos segurança à população capixaba. E isso vai fazer com que a gente alivie os cofres do estado. Hoje um preso custa, para a população capixaba, por mês, 2.500 reais. No currículo, dezenas de crimes. Mesmo assim, o bandido foi solto pela justiça. Não demorou muito, menos de uma semana, e ele voltou à velha rotina. Na casa do criminoso em Maria Ortiz Vitória, a polícia encontrou a moto roubada, a luva e os macacões de empresas da construção civil utilizados para praticar os crimes. 180 buchas de maconha também foram apreendidas na residência de Wendels Anão Fernandes, de 42 anos. As semijóias são frutos do assalto praticado por ele em um comparsa, na terça-feira, 3 de dezembro, nesta loja de venda de consórcio em Jardim da Penha. As câmeras registraram a ação. Os dois chegam, bem vestidos, passam pela loja, que fica dentro de um shopping, e retornam para abordar o proprietário e um cliente, que carregava o material na mochila. Com a bolsa em mãos, deixam o local. O Wendel resistiu à prisão e, para a imprensa, disse que a droga não era dele e que, mais detalhes, somente falará em juízo. O Wendel já possui sete condenações por roubo, furto, tráfico de drogas e porte ilegal de armas. A última vez que esteve na cadeia foi por causa de um assalto na serra. Ele ficou seis meses preso, mas há cerca de 15 dias estava em liberdade por força de um alvará da justiça. No dia 26 de novembro, o Wendel e outro comparsa assaltaram esta joalheria também em Jardim da Penha. O circuito de segurança registrou a chegada deles no estabelecimento. Vestindo um macacão, o Wendel vai direto a uma vitrine e a quebra com uma marreta. O mesmo faz no balcão de vidro. Duas funcionárias e duas clientes estavam na loja. Ao perceber o assalto, uma das clientes se desespera e sai correndo. Os ladrões levaram cerca de 250 mil reais em joias. O material desse roubo não foi encontrado na casa de Wendel. A polícia acredita que ele preparava outros assaltos. A gente já tem informação que eles estavam preparando para outros crimes. Roubos, tráfico de drogas. A gente tem informações também até de participação em tráfico de comércio ilegal de armas. Então eles estavam se preparando para outros crimes. Flagrantes de roubos. Um deles no centro da capital e o outro no norte do estado. O homem tenta arrombar o carro na Praça Costa Pereira, no centro de Vitória. Não consegue. O alvo muda. O ladrão arromba um comércio a poucos metros da praça. A ação dura 12 minutos. Ele foge levando mochilas e bolsas. No norte do estado, o rapaz de blusa branca e boné passa pela rua e entra na farmácia. Ele já chega anunciando o assalto e diz que está com uma arma na cintura. A atendente entrega todo o dinheiro do caixa e começa a chorar. O rapaz vai embora calmamente. Um outro funcionário chega e chama a polícia. Agora o alvo é uma loja de confecção e a vítima também é uma mulher. O ladrão que está de camisa rosa espera uma outra mulher ser atendida. Se levanta e mostra a arma que está escondida na mochila. A funcionária também é obrigada a entregar todo o dinheiro. A polícia pede ajuda para identificar o criminoso que age em Sooretama, no norte do estado. Qualquer informação é só ligar 181. As buscas ao médico capixaba que desapareceu em São Paulo. A polícia não acredita em sequestro. A pista para o mistério pode estar nas imagens de vídeo monitoramento que já estão sendo analisadas. As imagens foram registradas na última sexta-feira. Nelas, o médico Roberto Gomes, de 67 anos, aparece caminhando em direção à Avenida Paulista, em São Paulo. A gravação foi feita no dia em que o especialista pagou a conta no hotel e desapareceu. Nesta imagem, ele aparece deixando o hotel com uma sacola na mão. O último contato com a família foi feito há sete dias. O oncologista ligou para a mulher. Disse que chegaria num voo na manhã de sábado. Ele não embarcou. E desde então, a família não teve mais notícias. Deve ter tido um problema de saúde. Pode ser coração, pode ser um problema mental, assim, súbito. E ele pode ou estar sendo atendido em algum hospital. Ou ele pode estar vagando ainda. Ele pode ter tido algum acidente e estar fora da realidade, estar desconectado da realidade. O consultório do médico em Vitória continua, sim, de portas fechadas. O especialista foi para São Paulo no dia 27 do mês passado. Ele participou do lançamento de um livro que é coautor. A cerimônia foi realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo. Roberto é considerado um dos maiores especialistas no tratamento de câncer do Brasil. Ele também é professor da Universidade Federal do Espírito Santo há 35 anos. E diretor do Conselho Regional de Medicina do Estado. O CRM publicou em sua página na internet um texto sobre o desaparecimento do médico. E também compartilhou a foto dele em uma rede social. Familiares de Roberto foram para São Paulo ajudar nas buscas. Ex-alunos dele também foram para São Paulo. E procuram pelo oncologista em hospitais e nos IMLs paulistas. A família do médico pretende encaminhar um pedido ao Conselho Federal de Medicina para que entre em contato com a direção dos hospitais de São Paulo. A ideia é de que os enfermeiros façam uma varredura pelo médico. Outra medida a ser tomada pela família é entrar em contato com as rádios paulistas para que divulguem o desaparecimento. O sumiço do médico está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo que não descarta nenhuma linha de investigação. O que mais intriga a polícia paulista é que antes de sair do hotel, Roberto deixou a bagagem com todos os documentos e o aparelho celular. A promoção à tribuna da D10. Hoje foi dia de sorteio. E aí, gente? Chegou a hora de mais um sorteio da promoção à tribuna da D10. A maior promoção do Brasil. Nada melhor que ganhar de Natal um super carrão de presente. Zero quilômetro completo. Quatro portas. Motor total flex. Motor 1.0. Total flex. Com ar-condicionado. Freios ABS. Bom demais, né? Não. Alerta de frenagem. Emplacado e com o tanque cheio. Atenção, gente. Chegou a hora. Vamos lá, ó, ó. Mais, gente, ó, ó. A mão tá livre. É essa aqui, hein? Vai, mais, mais. Mais pra cima, vai. A tribuna da D10. Tá na mão. Tá na mão. Macho Braga, por favor. Não deixe. Esse aqui não tá valendo, não. Tá na mão do macho lá. Pensamento positivo aí. Atenção. Está valendo. Está valendo. Coisa boa. Atenção, atenção. Alô, Serra. Alô, Serra. Alô, bairro Maringá. Avisa ele lá, gente. Sebastião. Alô, Sebastião S. da Silva. Sebastião S. da Silva. Bairro Maringá, Serra. Levou um up. Tá bom? Ah, tá triste? Fica triste, não. Mês que vem tem mais. Próximo sorteio, dia 8 de janeiro de 2015. Gente, feliz Natal e um ano novo repleto de realizações. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. A tribuna dá de 10. A seguir, motorista que atropelou o casal em Inhares é solto. A gente já volta. O motorista Luiz Carvalho Oliveira, que atropelou uma grávida e o marido dela em Inhares, deixou a cadeia. O casal estava na calçada de uma pizzaria quando o motorista bêbado perdeu o controle do carro e atropelou os dois. O acidente foi em setembro. Antônia Brenna estava grávida de sete meses e passou por uma cesárea de emergência. O motorista pediu perdão às vítimas e afirma que não vai mais beber. O casal atropelado lamenta que ele tenha sido solto. Só espera que aprenda a lição e ressalta que só Deus tem o poder de perdoar. O caso será julgado em abril do ano que vem. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao Jornal pela Companhia de Sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri